Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de X-Plane 11. Vídeo número 465, com aqui com o Embraer Phenom 100, Papa Romeu, Papa Lima Romeu com Marcelo Cretini para fazer um Fulte Humo Arama para Curitiba para a Caceria. Galera, logo logo se saca a escola. Eu vou começar com a Pascet Manco com a aeronave. A aeronave saca a Pascet Manco na verdade. Então vamos forrar aqui com o Embraer Phenom 100 mais famoso com o Brasil. E vamos forrar aqui com a aeronave. Aí vamos forrar com a Pascet Manco e o Humo Arama. E vamos forrar aqui com o aeroporto para a Caceria e Curitiba. Com o aeroporto para a Caceria e Curitiba. Com o aeroporto para a Caceria e Curitiba. E vamos forrar aqui com o aeroporto para a Caceria e Curitiba. Vamos embora Tá sim, Curitiba Tiver com mal tempo, galera Nós vamos alternar E nafegantes, tá Eu quero passar sempre Fazer foco aqui pra o Moarama Tá, aqui no Paraná E se percoar aqui no simulador O número com as capiceiras Estão erradas, tá Eu fiquei que notificava que sempre foi o feco Engajando autopilot Autopilot No take-off O número com as capiceiras E nafegantes E nafegantes E nafegantes E nafegantes E nafegantes E nafegantes Vamos lá. Ok, então eu vou começar a virar para assistir aqui para Curitiba. Ok, então eu vou começar a virar para assistir aqui. Vamos lá. 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 E aí 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 E aí